E agora, já chegamos ali para a melhor parte do nosso podcast, que é o nosso tema principal, que hoje o tema é como esconder os fios brancos da barba. Aqui nós vamos falar principalmente para você que começou a aparecer os primeiros fios brancos, começou ali a aparecer, multiplicar ali e está te atrapalhando, você está ficando incomodado com isso, não sabe muito o que fazer, então nós vamos passar aqui alguns pontos importantes, alguns produtos, algumas coisas que você pode fazer para ajudar ali, deixar esses fios brancos ali no jeito legal, ou você retirar, tirar eles, ou a gente vai comentar aqui, mas maneiras de você, vários tipos de maneiras, então você vai achar que com certeza dentro do que você está pensando, o que encaixa melhor para você, mas maneiras de disfarçar esses fios ou de incorporar eles aí no visual, que às vezes pode ser a melhor forma. O primeiro aqui que a gente colocou é quem começou a aparecer realmente, tem pouco fio mesmo, está começando aquele surgimento de fios brancos, então você está com dois, três fios ali, às vezes pode te retirar da barba, porque três fios não vai te fazer muita diferença ali, vai ser fácil de você tirar, então você tira aqueles três fiozinhos e mantém a barba preta. Então esse é o jeito mais fácil para você que está começando a ter, lógico, depois que isso começa a aumentar, começa a ficar meio impraticável, porque você vai ter que tirar muitos fios, é chato, doloroso, e às vezes se pôr muitos fios não vai dar nem para você fazer, porque senão a sua barba vai ficar muito rala, não vai fazer muito sentido. Então, para uma barba que começa a ficar branca, retirar esses fios aí é uma maneira bem simples e fácil de resolver. A segunda é colorir a barba, pintar, tem produtos ali realmente que são tinturas, que são próprias, muito parecidas com as tinturas de cabelo, que você vai pintar a sua barba e ela vai ficar ali por um tempo com a cor. Na verdade é que se você pintar ela vai ficar até você ir cortando ela, a raiz vai sair muito parecida com o cabelo, é uma tintura mesmo que vai deixar definitiva as cores da sua barba, da cor que você escolher geralmente mais escura, ou dentro se você tiver uma barba mais ruiva e tal. Realmente com a barba ruiva nem aparece muito fio branco, eu acho que parece para a barba preta que ele destaca muito. É, o grande problema de você fazer tintura na barba é que diferente do cabelo, que quase sempre é maior, é mais começa ali na raiz e o cabelo vai crescendo mais devagar. Agora a barba para ser algo mais curto, sei lá, em um mês, 15 dias, sua barba já cresceu bastante e já aparenta mais. Então realmente se você tem a barba média, vamos dizer assim, talvez você vai ter que pintar todo mês, porque todo mês já vai estar mais evidente a parte da raiz, porque como o fio é mais curto já vai aparecer. Sim, esse realmente é o problema da barba, talvez se você tiver uma barba grande, legal, vai ser mais tranquilo. Mas se você tem uma barba com corte ali mais cerrado, ou até com volume médio ali, que tem que ter um trabalho de barbeiro ali mensalmente, vamos dizer assim, rapidamente esses fios vão aparecer novamente. O terceiro que a gente colocou aqui são o preenchedor de barba. Ele tem algumas marcas aí mais conhecidas, outras ali você pode comprar ali na China, só que eles variam, uns são mais simples para passar, outros parecem uma canetinha que tem três coisinhas assim, que você tem que ir pintando, que ele simula ali uma barba crescendo, um folículo, só que eu acho que isso é mais difícil, porque você tem que ter uma habilidade manual, então talvez para fazer isso você tem que pegar algum barbeiro que já tenha alguma tranquilidade e mexer com esse tipo de coisa. E tem aqueles preenchedores mesmo que você vai passando ali na barba, vai cobrindo ali os fios brancos, e acaba dando um pouco mais de volume até, porque ele realça alguns folículos, quer dizer, alguns fios mais menores ali. Só que esse produto aqui é um produto que você usa diário, você vai usar um dia, no outro dia já vai sair, então sempre que você for sair, ou que se você quiser pintar, você vai ter que pintar de novo, ou que se você quiser esconder, vai ter que fazer de novo, então é uma coisa diária. E lembrando também que esse tipo de produto, ele tem até uma resistência ali durante o dia para não sair, porém se cair água, por exemplo, se você lavar o seu rosto, uma pegada de água muito grande dentro, ele vai retirar o produto. Então tem que tomar alguns cuidados, um pouco de chuva, algum pouquinho, alguma coisinha, ou uma mão ali que você passa ali, um pouco mais úmida, de leve, vai segurar, senão ele vai arrancar o produto inteiro, então é isso, é um produto que você utilizar diariamente ali, então tem um uso específico para você utilizar o preenchedor de barba. Aí é bom que você sempre realmente, quando chegar em casa, tire o produto, porque realmente ele dura só 24 horas, então se você dormir com o produto suado, não sei o que, e talvez vai começar a manchar travesseiro e tudo mais, mas ele realmente dura e fixa ali, por umas 12 horas pelo menos, fica bem ok. Exato. O quarto, ele é um, às vezes a galera confunde um pouco com o preenchedor, que ele é o escurecedor de barba, diferente do preenchedor, o escurecedor poderia ser quase um, vamos dizer assim, é uma tintura, mas é assim, ele vai tingindo os seus fios, você vai usando, ele vai tingindo os seus fios ali, e ele tem, ele demora um pouco mais para chegar na cor, porque você tem que ficar passando ele todo dia ali, e ele vai ficando na sua barba, e depois ele fica, com uma cor mais interessante. Sempre lembrando que ele nunca vai deixar a sua barba extremamente preta, ele vai tingindo ali, mas não deixa ela preta. O legal é que depois que você parar de usar um pouco, ele vai manter ele um certo tempo ali, e aí ao formar o tempo, ele vai diminuindo de novo. Então assim, ele demora para chegar na cor, e também demora um pouco mais para sair. Então é um, também é um produto de uso contínuo, mas ele vai preservar ali a sua barba tingida, por um, por um tempo. Então, esses são, são algumas propriedades do escurecedor, então você tem que ver qual desses tipos ali, de escurecedor, preenchedor, tintura, qual que é mais interessante para você. Acho que uma coisa que a gente não falou da tintura também, tem que tomar cuidado, porque às vezes ela é muito forte em química, e às vezes pode machucar muito o seu rosto. Então tem que ver se você não tem pele sensível também, porque o couro cabeludo é mais, é mais, é mais forte assim, o, o, do cabelo, né, do que o seu rosto ali, que é uma pele um pouco mais, mais frágil, vamos dizer assim. O segundo é você utilizar estilos de barba que valorize os seus fios brancos, ao invés de você querer ficar tampando ele, você tentar usar essas características, ver aonde que suas barbas estão mais brancas, onde não tem, geralmente eu já percebi que muitas pessoas acabam ficando com a barba mais na parte do cavanhaque, então às vezes dá para você deixar um cavanhaque ali mais preeminente, o Bruno Galhaço ali deixou, dá para vocês utilizarem também, deixar a barba serrada com o cavanhaque, eu sou um cavanhaque, então tem alguns estilos aí, você vê aonde que a sua barba está ficando mais branca, e tenta encaixar um estilo ali, que valorize, deixe bonito ali a sua barba, às vezes até valorize ela mais, deixando ela até mais amostra, mas de um jeito que ela fique mais apresentável, né, e o último é, é mais uma possibilidade de você aceitar mesmo os fios brancos, e tentar não tingir ele, e aí você utiliza a nossa outra dica que a gente deu, acabou de dar, de tentar utilizar uma barba que valorize os fios brancos, e eles sejam algo a mais ali, ou até uma pegada de estilo, um ponto forte do seu visual, aderindo ali os fios brancos ao seu estilo. É, então depende muito de como que está, né, o seu nível de branco, porque realmente tem vários caras que já usam realmente essa mesclagem ali, às vezes tem gente que tem mais no queixo e tal. Isso vai demorar, vai depender muito do jeito que está ficando branco. É, então, e aí você consegue utilizar, realmente fica bem da hora, quando está essa mescla, você conseguir valorizar ali e tal, vai ficar bem legal. Exato, então são as dicas aí, você tem que ver, porque essa parte aqui vai ser muito pessoal, depende do estágio que está a sua barba, da fase que está a sua barba, talvez vai ser mais fácil utilizar uma das dicas que a gente passou aí. Então é isso, deixa aí nos comentários se vocês têm algum problema aí com os fios brancos, se vocês têm alguma forma ali que vocês aprenderam a lidar com o fio branco, alguma forma até de preencher, de escurecer, que a gente falou de tingir ele, deixa aí o que vocês estão fazendo, caso a gente não falou alguma coisa, se vocês querem pontuar alguma coisa, deixa aí, porque depois a gente responde e também ajuda as pessoas que estiverem entrando. Beleza, galera? Então deixa a sua curtidinha. Curtidinha.